Bom dia, galera! Hoje nós vamos começar esse vídeo já com a mão à massa. Reginaldo se acordou hoje animado para fazer os móveis da nossa casinha. Já colocamos aqui, ó, a gente vai fazer com compensado naval, né? Isso, vai ser compensado naval, mas vai ser diferente do Popeye que foi verniz, né? Aqui a gente vai fazer pintado de azul marinho, azul forte, vai ficar um estilo legal. Parecido com essa que vocês estão vendo na imagem, hein? Vamos tentar copiar, vamos ver se vai dar certo. A gente está animado, acho que vai ficar parecido pelo menos. Aí a gente colocou essa escadinha aqui, ó, a gente deitou ela para servir como base para o Reginaldo fazer os cortes na madeira. Aí aqui, ó, a gente vai montar a cozinha nessa janela aqui. Bem debaixo da janela vai ser a geladeira, o fogão e depois vem a pia. É, o fogão já está aqui novinho. É, que é o fogão V-Nax. É, depois a gente vai mostrar... Que era o fogão que eu queria há bastante tempo já. Depois nós vamos tirar da embalagem, o Renan está louco para pegar a caixa de papelão para brincar. E essa geladeira também a gente vai envelopar, essa é a nossa geladeira antiga lá do apartamento que a gente trouxe para cá. Vamos envelopar ela da cor do fogão, vocês vão ver depois que vai ficar bem bacaninha. E a pia vai ser aqui. A gente vai tentar também fazer um armário em cima da pia, vamos ver se vai dar geladeira, vamos ver se vai dar certo. Mas acho que vai, porque tirando pelos móveis do Popeye a gente já sabe que o Reginaldo vai dar jeito. É, o negócio é ficar rústico, não vai ficar muito fino não. Não, mas vai ficar legal. Eu sou a Andrea. Eu sou a Renan. E eu sou o Reginaldo. E nós somos do... Vivendo na Estrada. Então galera, já que eu não tenho a serra circular de bancada, né? Eu tive que inventar um jeito aqui para poder cortar essas chapas de compensado. Olha aí o que eu fiz. Eu fiz uma travessa aqui, né? Para poder fazer a marcação. E aí eu segui com a serra nessa travessa bem retinha aqui, ó. Porque se eu fosse com a mão livre eu não ia conseguir fazer um corte tão reto. E aí está aí, ó. Um cortezinho bem reto. E foi assim que eu fiz os móveis do Popeye também. Claro que na época eu não tinha essa serra circular a bateria, né? Então tinha que ser com fio. O fio ficava trancando, engalhando lá nas coisas e tal. E agora está bem mais prático com essa serrinha aqui. O Reginaldo já cortou algumas peças. O que é essa peça aí? Essa aqui é uma lateral e essa aqui é o chão da pia, né? O chão da pia é a lateral já. Agora eu vou tirar a outra lateral. Mas uma chapa de compensado não rende nada, né? Porque olha, só para a pia vai uma chapa, eu acho. Nossa. Só na pia. Ah, tem as portas, né? Fora as portas. Não tem as portas ainda, é verdade? É. É, vai bastante material. É, só porque fica o móvel muito mais duradouro do que aqueles que a gente compra na loja. É, fica bem forte, dura bastante. Não tem nem comparação, né? Verdade. A gente vê pelos móveis do Popeye, né? Que a gente andou por tudo com ele dentro do carro e está igualzinho, não estragou nada ainda. Já são quase dois anos. E olha o nosso canarinho de estimação. Depois que nós colocamos a casinha e os comedouro, aqueles canarinhos ficam o dia todo ali cantando. Tem sempre barulho de passarinho aqui. Com essa guia aqui fica muito mais fácil de eu tirar a madeirinha reta, né? Já que eu não tenho aquela serra circular de bancada. Só que tem um detalhe, eu preciso da madeira com 85, só que eu tenho que colocar mais 13 centímetros essa madeira aqui para trás, porque a distância da serra até aqui, ó, no escoro, né? Então é 85 mais esse 13 aqui. Não pode esquecer esse detalhe. E aí fica mais fácil de eu tirar a madeirinha reta. Hoje o Reginaldo vai usar uma pecinha que ele comprou. Aqui, ó. Que ele comprou dizendo que ia usar nos móveis, né amor? É, no Popaya não tinha isso aqui, ó. O escariador, aqui, ó. Faz um furinho, daí a cabecinha do parafuso entra mais para dentro, não fica saltada. Ela já fura para o parafuso entrar e escareia um pouquinho para a cabeça do parafuso entrar também. Hum, daí não vai aparecer o parafuso? Vai aparecer, mas ela vai ficar a cabeça escondida dentro da madeira. Ah, tá. Depois eu ponho a massinha e tampo a cabecinha. É, porque no Popaya... O Popaya não tinha nada, o Popaya nós era... É, o Popaya ficou os parafusinhos, né? O Popaya era com facão e... O Popaya foi feito com facão e uma parafusadeira. É, daí agora já tem umas ferramentinhas a mais e já está ficando melhor. Mais moderna. Só uma colinha para garantir, né? Essa cola aí é aquela cola que veio com os produtos que a gente ganhou, né? Isso, o pessoal da Dry Leves, que é da Iva Química, mandou para nós um monte de produtos. Depois vocês vão acompanhar para fazer o banheiro do Motorhome também e tudo. E aí veio a cola, cola de madeira. Eu sempre uso cola de madeira, mas essa cola aqui é uma cola especial. Porque ela é uma cola bem mais forte. E nós vamos testar ela hoje nos móveis. Vamos começar a testar ela nos móveis, mas eu acho que vai ser, sim, bem boa. Olha aí, ó. Parafusinho foi com a cabecinha toda lá dentro. Agora depois eu passo a massinha aqui. Isso, vai ficar bem bom. Não fica com a cabecinha saltada. Então, pessoal, tem muitos comentários aí que o pessoal fala, Reginaldo, eu queria, quando crescer, que eu ia ser igual a você, você sabe fazer um monte de coisa. Mas tem um detalhe, pessoal. Eu trabalhei já em várias profissões. E uma delas, eu trabalhei quando eu tinha, acho que uns 14 anos, foi numa fábrica de móveis. E eu comecei numa fábrica de brinquedo de madeira. Depois eu fui para uma fábrica de fazer caixão. De fundo, caixão de morto. Ai, meu Deus. É, era fazer caixão mesmo. A gente fazia os caixão lá. E depois eu passei para a fábrica de móveis. Isso lá com uns 14, 15 anos. Então, eu trabalhei um pouquinho em cada coisa. Depois eu já fui funilheiro e pintor de automóvel. Então, já, por isso que eu pintei o copai. E depois eu trabalhei com gesso e drywall também, que me deu várias e várias habilidades para trabalhar com outras coisas. Então, essas coisas que a gente vai fazendo é o que vai... E a gente vai fuçando também, né? No YouTube, ver como é que é, o que faz e aí vai indo. E um pouco de dom também. Que Deus dá um dom para cada um, né? O Reginaldo tem o dom das habilidades. Outra coisa também, eu nunca trabalhei de pedreiro, né? De construtor de casa. Nem de madeira e nem de alvenaria. Só porque eu já fiz algumas casas. Já fiz muro, já fiz banheiro. Porque daí eu começo a olhar como é que as pessoas fazem e aí vou fazendo. Claro, a gente erra muito, né? Mas tenta nos próximos, é igual a gente está fazendo agora. Nós erramos algumas coisinhas no copai. Estamos tentando consertar nesse aqui agora. E assim a gente vai melhorando. O importante é ter força de vontade e procurar aprender. Ser humilde para aprender também. Porque às vezes a pessoa acha que sabe e não vai pesquisar alguma coisa assim. E não pergunta para as pessoas, né? Como que faz? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje teremos alface para o almoço? Olha, o alface da nossa horta. Não está ainda, nossa, aquela coisa de alface, né? Nossa, mas está bem gostoso, né? A gente já experimentou. Está bem novinho, está bem macio. Eu vou tirar só uns quatro perninhos aqui. Para poder plantar mais. E logo aqui, do ladinho da casinha, emendado com o nosso galpãozinho, a gente fez o varal. Eu já estou conseguindo lavar a roupa, porque a minha máquina já ficou instalada. E aí aqui eu estou estendendo as minhas roupas. E o Reginaldo que está cuidando da horta. A hora de pregar o fundo é a hora que a gente coloca o móvel no esquadro. A gente coloca aqui o móvelzinho todo de um lado só certinho. E depois torce ele para ele ficar certinho no esquadro, pelo esquadro do fundo, né? Para a gente ter que cortar o fundo retinho. O fundo eu comprei o compensado mais fininho, de 5 milímetros. E agora chegou a hora da cerveja. Dá uma descansada. Agora eu vou tomar uma para relaxar. Porque o solzinho lá fora está de ardeio, Pedro. Coisa boa. E olha só galera, esses aqui são os meus projetos que eu faço de móveis. É assim, mais ou menos. E na hora que eu vou executando é que eu vou descobrindo como que eu vou fazer, na verdade. Porque eu só coloco aqui as medidas principais. Então aqui nós temos esse balcãozinho da pia que eu estou fazendo agora. Aqui nós temos um balcãozinho de 1 por 50 de altura. Não, de 1 de altura por 50 de largura. Que vai ser aqui, ó. Está vendo que aqui está a minha mesinha onde eu vou colocar o computador, né? Esse balcãozinho vai ser aqui, ó. Está vendo? É esse aqui. Uma portinha e uma gaveta. E esse outro aqui, que também é parecido, só que ele é mais alto um pouquinho. Ele vai ser aqui atrás da porta. Vai ser bem aqui atrás da porta para a Andra colocar sapato, colocar essas coisas aradas dela aí, produto de limpeza e tal. E aqui, ó. Eu vou fazer um móvelzinho em cima da geladeira. Que vai ter a duas portinhas. Esse aqui, ó. É esse aqui de duas portinhas. A gente ainda não definiu como que vai ser aqui em cima. Estamos ainda tentando descobrir como é que a gente vai fazer. Mas vai ser assim. A geladeira está aqui e o móvelzinho lá em cima. Aí o fogão vai aqui no meio. A pia, né? Aqui em cima está a janela. Mais ou menos assim que vai ficar, ó. Nessa configuração aí. E o móvelzinho vai lá em cima. E aí aqui vai um tampo de madeira. Que eu vou fazer a tampa da pia, né? De madeira. E a cuba. E aqui para cá vai vir a mesa. Até aqui mais na frente vai vir a mesa na mesma madeira. Onde a gente vai colocar as banquetinhas, cadeirinhas para a gente almoçar. A princípio, como vocês sabem, a casinha ia ser tipo uma tiny house. Lá ia ser a cama. Aqui em cima ia ter uma cama do Renan. Mas como a gente acabou vendendo apartamento e compramos o container. Como todo mundo já sabe aí quem está acompanhando o canal. Já sabe que a gente mudou. Então lá vai ser uma sala. A gente vai colocar um sofá. Colocar uma TV lá na parede. E naquele lado de lá vai ficar a sala. Cozinha. E aí aqui no container que vai ser os quartos e o banheiro. E o Popeye a gente vai deixar ele exclusivo para as viagens, né? Porque coitado já está virando roda quadrada parado aí. Só para a gente estar morando dentro dele enquanto a gente está construindo. Agora está saindo o móvelzinho da geladeira. Esse aqui é o que vai lá na geladeira, né? Do ladinho lá. Estou fazendo os enchimentos aqui do lado para ficar mais grossinho. Aí fica mais bonitinho, mais grosso, né? Aqui vou fazer uma repartiçãozinha ainda para colocar o microondas. E duas portinhas. E nessa parte maior aqui é onde vai a geladeira. Esse móvel vai lá do lado da pia. Eu acho que vai ficar legal. Depois com os acabamentos, né? Vai ficar bacana. Lá vem a André. Vamos ver o que ela vai achar da cozinha dela. Olha! Que lindo, amor! Eu sou lindo? Também! Merece até um beijinho. Está ficando bom? Ficou lindo. Ficou lindo, amor! Ficou lindo. Ficou lindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri